Um morador de Rio do Sul ganhou mais de 83 mil reais na Trimania no sorteio do último domingo, dia 7. Vanderlei Depné, morador do bairro Jardim América, fez sua aposta pelo aplicativo e foi um dos ganhadores do prêmio de 500 mil reais. Na verdade a Trimania veio para mudar a vida de muitas pessoas. Eu sempre acreditei, na verdade nós sempre acreditamos, compramos toda semana e a gente sabia que um dia ia ser abençoado e esse momento chegou. Por isso que eu recomendo, comprem a Trimania, um dia o carro da premiação vai chegar na tua casa com certeza absoluta. Olha, nós estávamos em viagem de trabalho, retornando na verdade no domingo, foi um bombardeio através de WhatsApp e ligação. Amigos, a gente nem sabe que tem tantos amigos, é nesse momento que a gente fica sabendo, comemorando, fazendo festa, dizendo meu, estou muito feliz por ti e tal. Sim, foi um baque porque, meu, receber um prêmio desse valor é um valor considerável com certeza, dá para abençoar a vida de muitas pessoas próximas da gente e dá para a gente investir para ter um retorno financeiro com certeza. Inclusive eu já fiz, já fizemos na verdade essa semana a compra de mais duas Trimania, nós vamos aumentar a cota de duas para três por semana porque temos certeza que é uma entidade muito séria. E outra coisa, pessoal, mesmo que a gente não ganhe o prêmio, não seja abençoado com o prêmio, a gente consegue ajudar o hospital, que isso é uma atitude muito nobre. Então, ganhamos sempre, com certeza absoluta. Legenda Adriana Zanotto